Música Ele tem mais de 13 anos em marketing, trabalha com branding, já trabalhou na Philips, com a Oracle, 99, Big Poupe Hoje tem a própria empresa dele que é a Influxo & Co. Vamos receber mais um de vocês, pode bater palma pra ele, chega mais, Galileu Mocenga! Música É um funil onde você vai conseguir medir, nesse caso, de uma marca real que eu trabalhei Se eu só tenho esse dinheiro e eu tenho que fazer ele funcionar, eu vou ter que colocar onde eu consigo mensurar Será que a gente não consegue mensurar? Brando! Música Música Imagina um prendedor que ele tem 50 mil reais pra fazer mídia e ele sabe que os 50 mil vão voltar Música 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 Música